Marinho! Olá pessoal! Zuzu! Pois não! Quem teremos hoje no programa? Tem no meu texto? Tem! Tem mesmo? Era só chegar mais ledo. Você tá com o braço assim porque o Marinho quebrou o seu braço, tô seguindo aqui. Pelo amor de Deus! Foi bem deselegante o que você fez. Você tem ideia do que você tá fazendo, Daniel? Mas foi culpa tua. Essa briga do Marinho e do Tomé na terça-feira. Sim, sim. Não, mas é que assim, se juntar no top, é culpa do Marinho o braço e o Covid. Ele pegou o seu. Ontem, apesar do Rabino que teve aqui, o Rabino foi bom. Você viu que teve um lado espiritual, tem que ter uma rezada. Foi bom. Fazer paz nos estúdios, mas não adiantou. O que é? Não adiantou. Eu resenhei em hebraico o meu barmito, eu emocionei a comunidade, recebi mensagem. Faz nos estúdios. No meu nicho, na minha bolha, né? Sim, muito emocionada. Sim. A gente vai apelar agora pra um psiquiatra. Sim. É o doutor Pablo Vinícius que atendeu nosso querido Whindersson Nunes por causa de depressão. Não sei se você sabe dessa história. O livro dele tá aqui, ó. Ele tem um livro bem bacana, mostra o livro aí, ó. Que é o livro aqui, ó, Antitarja Preta. Boa. É o livro do doutor. E também vai tá aqui hoje, não é? Tá imitando uma bula de remédio, tá vendo só? Muito legal. O livro. Ele vai falar por que há tanta ansiedade. É. Seriam as redes sociais? Sim. Seria. Paixões políticas. As paixões políticas. Seria um querendo jantar o outro? Pode ser. Um lanche. É. Sapateada. O lanche. Muita Tarja Preta. Então, hoje, nós vamos falar com o nosso querido doutor Pablo Vinícius. Ao vivo? Sobre... Ao vivo, né, Pauleta? Ao vivo aqui. Ixi, esconde o Paulo, então. É bom juntar gente. Aglomerações. É. Eu vou falar muito sobre esse tema aí. Ixi. No meu vídeo no YouTube hoje, o título é André Marinho em Pânico? Eu gostaria que vocês assistissem, que vocês vão gostar, né? O Arnaldo Jabô. É muito indirado. O Arnaldo Jabô tá impossível. Ele faz umas crônicas, ele rouba. O Arnaldo Jabô, mas faz bonito. Tá impossível. Uma outra informação importante, infelizmente, o secretário de Cultura, Mário Frias, ele foi internado ontem, ele teve um novo princípio de infarto. Chama atenção porque ele é muito novo, né, o Mário Frias, tem 49 anos. Aguenta. E pela segunda vez, aí, no intervalo curto de tempo, teve um princípio de infarto, um problema cardiológico. Ficam aí nossos votos aí, né, de uma boa recuperação ao secretário. Tomara que, em breve, possa estar de volta ao trabalho, né, e recuperado desse susto. Não é demais esse susto, né? O jogo é duro. É que ele não tá muito magro, né? O jogo é duro. É. Ele tem uma fortalecida no... Também o Zé Sandeys. O jogo é duro. Vai brincando. Zé, praça de alimentação. Você também já tá na idade de ter uns... Vai tá tendo um catéter aí, não. Que isso. É. Vai brincando. O cara fica brincando. O cara que assopre e quebra o braço tá me zoando. Zé, ósseo porose. É. Só uma empurrada na cadeira de roda, você desce a paulista, bonitão. O cartilagem de tubarana. É. A palmirinha da comunicação. Ô, baleia. Eu? É, do baleia roça. O baleia roça. O baleia rosca. O gordão do superlite. O gordão de olhinho de mel. É. O zangão. O zangão do... O rei do Tinder. O zangão de Guarulhos. Você tava lá no Quilos Mortais? Ele que tá te usando. Você tava lá no Quilos Mortais? A Maria Oinhonho vai ficar apontando aqui, ó. Eu sou do que não é vez aqui, ó. Sansonite. Sansonite. O Tinder-ovo tá impossível. Você vai começar? Você conhece o Tinder-ovo? Eu vou... É o Tinder-ovo. Eu vou falar do seu pai aqui. Seja liberada a matéria-prima aí pra vacina do Butantan, a Coronavac, né? É isso aí. Nada mais, Brown. São essas. Fechamos. Só isso? Tá bom, né? Não sei, achei hoje meio... Não, ele fez uma sinopse boa. O que ele falou da CPI, a capacidade de síntese do Vitor Brown é impressionante. É maravilhoso. Eu quero pegar ele. Ah, sim. Essa das... Quero pegar. Não, ainda não deu. Tem algumas virtudes que tem hoje em dia. E é isso, poder de síntese. Esse cara aqui, né? Esse cara aqui. É o meu garoto de ouro. Você sabe que os caras... Já garanti que não vou apanhar aqui, hein? Não vai apanhar. Já passei lá. Com essa aqui. Mas no caso, você tinha que se contentar com o Tomé. Deixa eu falar uma coisa pra você, Brown. É ele que bate nas pessoas. E vou dizer uma coisa pra você. E você toca a bola, apesar de ter uma opinião ou outra, com categoria e os caras que respeitam. É diferente daqui. É o Zidane. Ele é o Zidane da comunicação. Ninguém respeita. Ninguém mais me respeita. Etarismo. Você é um mediador mais respeitado. Não sou respeitado. É isso que dá a democracia corintiana se imperar. Aí vira um, quer ser mais que o outro. Vê se na Coreia do Norte. Nunca chamei o senhor de esquizofrênico por aí. Olha lá. O gordão chacoteiro. Gordão super like. Eu tô te consagrando nos últimos dias. Olha o tretinho dos dois. Ó, vem. Vem. Eu tô te consagrando. Vem. É comigo hoje? É comigo hoje? Vem então. É comigo? Então vem. O gordão do sumô tá aí. Gordão. Sério. Seis da tarde aqui na Jovem Pan. Tá lá o nosso querido Vitor Brown, que é o melhor âncora. Eu queria perguntar. Brevemente vai estar na TV Jovem Pan também. Jovem Pan. A gente não pode revelar ainda as novidades. Ah, não pode. Tem o Vitor Brown. Por enquanto você está na Panflix. Tem o Vitor Brown. Tem o nosso querido Augusto Nunes. Tem o Fiuza. Olha. Fiuza tá triste, hein. Tá bravo. O Fiuza tá bravo. O Fiuza tá maravilhoso. Eu tenho uma pergunta pro Brown. Temos o Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília, e a Ana Paula da Califórnia. É o melhor time de comentários hoje que nós temos na comunicação brasileira. E graças a Deus, são nossos colegas. Olha, Vitor. Que maravilha. Eu tenho uma questão pro Brown. Ontem, saiu uma portaria que elevou até 69% os salários do Bolsonaro e de alguns do primeiro escalão, chegando a 69 mil e rompendo o teto. O que aconteceu? Eu confesso que eu não vi a portaria, Sam. Ah, saiu. O diário oficial. Eu vou perguntar pro... Fala com o Valdir. Eu vou perguntar pro Gurson, senão eu vou fazer minha própria apuração aqui. Saiu ontem, não, é que parece que aumentou o teto aí, podem ganhar até 70 e poucos mil, mas pega só o primeiro escalão e alguns ministros militares. Muito bem. Aumento do salário do presidente. Teto duplo. Muito bem. Você ganha numa live isso. Teto e regiço. O cara dá uma palestra e ele ganha 100 pau, o outro ganha 70 por mês. Só que não é dinheiro público. Isso é verdade. Só que não é dinheiro público. É público assim. Dinheiro público é de todo mundo, é do Tesouro Nacional. É do Tesouro? É do Tesouro. É do Quico. É do Caralho. É do Tesouro. É do Tesouro. Se você quiser participar da nossa plateia virtual, é só ir no Instagram do Pânico, o arroba Programa Pânico. Meia hora antes de começar, o Delari faz a nossa seleção, enquanto ele toma uma dedada de tomate. Dito isso, eu gostaria de convidá-los a todos, eles também que estão numa estrela. Tá, o Delari tá quase loiro agora. O Delari já comprou três blazes. Daqui a pouco ele vai pintar o cabelo de novo. Vai pintar. Vai pintar. Pô, tá um brinco. Hoje, às seis da tarde, mais um podcast, que é o podcast aqui do Panflix, da Jovem Pan, evidentemente pegando carona no nosso programa. Sim, sim. Mas a gente... Normal, é. Mas é parceiros. Uma mão lavada. Você tem que levantar. Parceiros não. Roubando conteúdo de sucesso. Facada nas costas, meu amigo. É um minuto. Sempre vem. E vou dizer uma coisa pra você. Vocês vão assumir. E a facada vem dos seus amigos. É isso aí. É isso aí. Quem você menos espera. Eu fiquei assustado com o conteúdo do... Mais um podcast, Reagindo à Luta. Então, mas hoje... Facadas, amigo. Facadas, amigo. Delari. Hoje será discutida a performance sexual de Marinho com mendigata. Nossa. Eita. Tá ficando muito pessoal, né? A sete e trinta e sete, galera. Os caras tão apelando. Mas tem moral, hein? Deixa eu te falar. Eu também fui contra. Eu... Esse conteúdo vai estar... É melhor você não ir, não, bicho. Eu falei. Vai ter que falar. Não ponha isso na pauta. Augustinho Carrara. Não ponha isso na pauta. É, eu não fui. Mas... Eu fui contra. Eles querem audiência. Apelativo. 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 Apelativo, mas eu estou plenamente seguro em relação a esse assunto. Ó. Ó. Confiança. Os que tem revelações. Tem vídeo. Bananinha. Tem vídeo escondido. Tocando o Eric Clapton. É sacanagem. Quando ele assusta aí pela mão. E a guitarra lá. Não, não. É o Eric Clapton. Tem sete, galera. Não fala da guitarra. Deixa eu te falar. Sem baixar. Entre ele expor. Deixa eu te falar. Depois. É o abridor de vinho também. Depois. Depois. Tudo vai recair sobre o pânico. É. Aí vão falar. Ah, o pânico. Mais uma vez. Acabou. Manauara vai ter que ir de terno. Mais uma vez passaram dos limites. Passamos. Claro. Sempre passamos dos limites. Desde noventa. Eu fui contra. Eu fui totalmente contra. Falei, isso é uma pauta. Ruim. Privada. Mas seis da tarde. É seis da tarde? Seis da tarde. Seis da tarde aqui na Jovem Pan. Mas, por favor. Veículos de imprensa. Colunas. Léo Dias. Léo Dias. Léo Dias. Atenção na Tobinha. Na Tobinha. Ou Furico. Furico. Sempre. Sempre. Na Tobinha tá impossível. Sempre cai na nossa conta. É assim, ele fica na cadeira levão assim, tá ligado? Fica preso. Fica preso. Fica preso. Isso eu vi, lógico. Mas qual foi de fato o diagnóstico? O que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei. Ele estendeu de louco. Ele falou que ia fazer a ressonância. Ressonância e a magna. Sei lá. Minha mãe ia levar. Você só tá sentindo dor por enquanto? Vocês tinham tipóia dentro de casa? Aí botando. Faz aquela compreensão. Ele tá tomando analgésico e... E eu perdi meu parceiro de academia. Olha quem tá aqui. Fala, fala, fala com ela. Você tá de brincadeira com a nossa cara que tu vai chegar. De novo. Faltando, sei lá, 10 minutos. Falta 10 minutos pra gente ter que devolver o estúdio e você vem com essa pataquada pra cima da gente. Anda, André. Presada a Fernanda Lacerda. Olha o personagem. Parabéns. 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 Porra, cara, você é a Maria Bolo, hein, você, hein? Parabéns. Porra, que desfeito, hein, cara? Descaso com a audiência. Descaso com a audiência. Ai, meu, hoje eu me enrolei toda. Te conheço de outros carnavais, literalmente. Você, porra, você tá vindo aí... De outros carnavais. Mas sim? E você... Então você... Esse papinho aí, sempre com uma desculpa aí na manga. Eu conheço mais que esse povo todo aí da... Para a esquerda ou para a direita? É, mas... Eu sei... O que é isso?